Mais um TV KBS no ar, e aqui quem fala é KBS Marcos E hoje vai estrear um quadro novo que é o KBS Indica, tá ligado? São músicas e clipes que eu vi por aí na internet Nas duas últimas semanas, ou um pouquinho a mais, né? Eu vi, saquei e gostei e fiz Caralho! Vamos começar logo aí por uma parada que tá todo mundo falando na net aí Que eu vejo aí essa expressão de achando altamente surpreendente, tá ligado? Porque teve um cara aí chamado Tubarão Baixada Que gravou com quem? Com o lendário, a lenda viva de Los Angeles, da West Coast Snoop Dogg, tá ligado? E aí, por quem é o Tubarão Baixada? Tubarão Baixada, quem é esse cara, velho? Mas eu acho que eu já tinha ouvido alguma coisa antiga Tubarão Baixada, ele tem um grupo lá na Baixada Santista, em São Paulo Que era o Conexão Baixada, tá ligado? Em 2002, por ali E aí o cara agora tá investindo na carreira solo E veio o Tubarão Baixada E o cara agora assinou Com um som livre, uma gravadora grande, né? E agora vai dar um campo muito maior de trabalho Esse clipe que foi gravado em Los Angeles Foi gravado ano passado E agora tá rolando esse ano E assim, né? O cara gravou com o Snoop Dogg Mas a galera fala muito Caramba, o cara gravou com o Snoop Dogg Mas porra, eu não vejo muito esse espanto não, tá ligado? Hoje, né? Hoje em dia, hoje tem internet E o mundo não tem mais fronteira Então assim, o Snoop Dogg não é a primeira vez que grava com o brasileiro Já gravou com o D2, né? Ele também já indicou o Conecrio no site deles lá E exaltou no Conecrio E tem agora o Tubarão Baixada Mas vai vir um som aí com a Anitta Que eu acho que vai ser foda Se tem Snoop Dogg no clipe Vamos ver agora Tubarão Baixada Feito de Snoop Dogg Tirando uma onda em L.A. Vem dançar Vem curtir É verão Em L.A. Olha só Nós aqui Picadilha de rei Bankstar Pede paz Na terra do fuzil Vem com nós E plante para o Brasil O que é melhor que uma letra do governo E todos estão fumando e nós amamos isso Eu acertei o loto Ela acertou a bota Legalize Obrigado Cajé brasileiro Rapaz, cabelo Agora vamos de cacife clandestino Com Dogg Style Porra Cacife clandestino Eu deixei muito tempo de ouvir A galera falava mal pra caralho Ainda mais depois de suicídio E aí deixaram o Costa Gold de lado Deixaram o cacife clandestino Falavam pra caralho Mas depois eu fui parar Pera aí, velho Deixa eu parar pra ouvir Porra, a primeira vez que eu ouvi cacife clandestino Foi num som com a Cintia Luz Eu não me lembro agora qual é o som Mas eu achei muito foda, velho Os caras são muito bons, tá ligado? Bem, independente de qualquer coisa Os caras tem um talento A qualidade é muito foda dos clipes das músicas Aí eu tava vendo esse clipe aí Foi produzido pela Medellin Filmes E a Camera Fly A produção é do... É do Play Peep A produção do Beat Não sei se é gringo ou os caras daqui Alguém me informa Deixa aí no comentário Um clipe muito foda Tem uns efeitos visuais E aí a cachorrada, tá ligado? Eu sempre vejo os caras ou tá no Boom Bap Ou tá no G-Fank, tá ligado? O que é o G-Fank? Muita gente pode ir procurar na internet Praticamente quem usou muito foi o Dr. Dre Tá ligado? Mas aí é muito inspirado no Funkadelic E aí os grupos lá da gringa Que usam mais é da West Coast, tá ligado? Porque cada quebrada tem seu estilo de beat Os caras se diferenciam por bandana Por cor de camisa Por corte de cabelo Por beat Os caras sempre preservam isso, tá ligado? O estilo da quebrada Quem é que usou muito no G-Fank? Dog Pound Snoop Dog Tupac Dr. Dre N.W.A Então toda essa galera da West Coast Utilizou dessa instrumentação, tá ligado? E aí eu acho que os caras muito bem inspirados nele, né? Principalmente o Phelps Então, velho Vamos dar uma olhada aí Que eu achei muito foda O bagulho de curtição Tiração de onda, tá ligado? Ficou foda O talfonezinho, né? Pra ficar melhor, né? Pra ouvir o bagulho foda E aí? Uh, uh De manhã já tô partindo A meta dela é acordar quem tá dormindo Afino eu tenho dó na minha coleira é corrente Põe uns brilhantes com meu nome no pingente Sempre que eu sumo ela diz tá carente Linda eu roubei seu coração por acidente Eu tô chamando apelido Elas conhecem o meu latido Diz que se encanta com swing de batido Sou caso perdido Mesmo assim que vem comigo Quem acordar Os vizinhos com gemido Não levo pro cinema Roubo wi-fi pro Netflix Me pede pra tirar sua calça flex beat Que é uma sex tape Filmo com a tec please E agora Vamos com a prata da casa Que é um projeto aí Do sétimo Do Big N E do Dress O beat é do Dress Cara, o beat ficou foda Se eu vi que os caras se uniram aí Não sei se foi o projeto todo Se foi a faixa Mas acho que foi o projeto Tá ligado É, foi 12 horas só Sem sair de dentro Com o parça Os caras fizeram esse feito aí Em 12 horas Fazer o trampo E essa faixa aí Eu ouvi todo o EP E gostei dessa faixa Foi a faixa que eu Na hora que eu ouvi O caralho Prata da casa Da Senna P.E. Sétimo BN E Dress 10 com 10 gramas de Ha-sh Tô do trepa assim Só Desenvolvo o beat Cê me pede brilho Rebola pra mim Tô no ponto G Fuga com dança de Vídeo de malice Tô é do trepa assim Tô do trepa assim Parai! Tô me pede brilho Cê me pede brilho Rebola pra mim Tô no ponto G Tô no tempo do Dred, vamos agora com o Choice, moleque foda, desde a primeira vez que eu vi esse moleque aí lá do Rio de Janeiro, tá ligado, e sei que teve uma treta aí, tá ligado, pessoal, com a Asia e a ex-mulha dele, então não vou nem entrar nesse papo aqui, que o bagulho é pessoal do cara, tá ligado, e dela, então vamos pro que interessa, que é a música do cara, a arte do cara, o bagulho agora que vai rolar aqui é 21, a bala, a produção o beat é do Ian Girão, e aí faz parte do álbum, que é muito foda também, espero que vocês ouçam aí, já tá disponível no YouTube, que é Alpinista do Século XXI, muito foda, essa faixa aqui também é uma daquelas que crack music, tá ligado, você chega nela e vicia, e a porra é foda, bagulho foda, sinistro, né? Os dois têm inveja de mim, pensam que tem algum problema se aproximar, perguntam por que eu sou assim, perguntam se eu poderia os ensinar, os prédios são pequenos perto de mim, postes mal conseguem me iluminar, é que eu brilho demais irmão, nada consegue me fazer parar de brincar, eu quero o mundo inteiro na minha mão, direita e na esquerda dinheiro pra contar, o verdadeiro patrão aceita ouvindo a merda e não tem nada que faça recuar, causando inquietação, muita movimentação em qualquer lugar, sempre que eu passo, sinto como se eles seguissem meus passos, yeah, eu faço coisas que eles jamais farão, claro tenho coisas que eles jamais terão, imagina essa minha cara feia e um grande telão, pra todo mundo poder julgar Vira vira hit qualquer canção, vira madrugada em qualquer mansão, vira um mundo em um segundo na minha mão, o vagabundo favelado tem seu lugar Vira vira hit qualquer canção, vira uma madrugada em qualquer mansão, vira um mundo em um segundo na minha mão, vagabundo favelado tem seu lugar Cai um pouco o ritmo e vamos mais pro R&B, eu vou falar aqui do Felipe Delas, que já é um moleque que eu conheço já há um tempo já E eu gravei o clipe dele Que foi o Chandon Rosé Pela Marcos Audiovisual E eu achei muito foda E agora que ela lançou outra Que é a Loucona O moleque aí tá vindo aos poucos Tá ligado? E eu espero que vocês ouçam também Porque é a prata da casa, tá ligado? E falta muito R&B aqui Na cena de Pernambuco, tá ligado? É bom vocês dar uma ampliada E ver que não só tem o rap Também tem o R&B sendo bem feito, tá ligado? E a produção é do Sativo Beats A direção musical ficou pelo WR E é isso, vamos embora É verão, incendeia Ela fica louco Na 0821 fire Gata tomou A minha alômbra passa no meu cidador Me olhou e chamou Diz que eu água de coco Tanto faz, eu quero vencer Rebola de novembro É verão, incendeia Ela fica louco Na 0821 fire Gata tomou A minha alômbra passa no brancelador Me olhou e chamou Busquei o água de coco E toma a minha camisa Eu falo que tem show mais tarde E serviço que nem liga Do R&B da Zaria Aqui de Recife, Pernambuco É um moleque que eu vi pelo Instagram, tá ligado? Eu já acompanhava a banca dele e tal Mas aí quando eu vi Eu não sabia que tinha um moleque desse aí na atividade, tá ligado? É o João R Que é da banca ACW, tá ligado? O beat também é dele A faixa é Slow motion Tipo brasa Tipo brasa Tipo brasa Tipo brasa Como é que é foda? Fica tudo slow motion pra mim Quando você rebola Se rebola Gica slow motion pra mim Gica slow motion pra mim Tá, vamos terminar com mais uma prata da casa Que é do Young Salsy Com o DC7 Que é vamos curtir essa night A produção ficou pela ratoeira A night Vamos curtir essa night Outra vibe Viagem só volta mais tarde O estúdio pega fogo Como a gente nos lençóis O clima esquenta Como se Recife tivesse três sóis É tão bom quando toma sós O universo para, para E só existe nós Tipo cabuloso Olha o crepe Ou imaginei Quantos copos você pode beber Certo pelo certo Ami você Antes que tudo Vou botar você Claro que eu sou crazy Medo e manobra na presa Brilhando mais do que razer Correndo mais do que fazer Fazendo o que tu imagina Cada obra é obra prima E é seu assentei de prima Só cuspindo fogo em cinzas Lembra? Então essa aí rapaziada Chegou mais um final de uma TV KBS E se vocês chaparam aí Nos sonhos que rolaram hoje Comenta aqui embaixo O que é que vocês acharam Tá ligado? E também comentar Quem faltou aqui nessa playlist Tá ligado? E aí me indica vários outros Eu sempre tô postando lá no Instagram No Facebook Fazendo essa pesquisa aí Sobre sons novos Que tão sendo lançado Que tá bem Não dá pra acompanhar tudo Que é muito som lançando Todo dia E o bagulho fica foda Compartilha essa parada Tá ligado? Deixa o like E tem um bagulho Que é muito foda Meu irmão Eu vou esperar aqui Tu chegar e se inscrever Na porra do canal E aí? Se inscreveu no canal? Então Mais um TV KBS E até a próxima Vamos embora Que quarta-feira tem mais Bré Bré E aí? E aí? E aí? E aí?